Dense se souber, tic-toc. вой eu ganava quanto cotalante que ele aumenta. Ben Ben! Ht Pode vir que é branco e redorando para o modo 7 teenagers. Letra de lado pra o Valentim com o Graterone Pega Pega Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rapa lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tumba do homem E no revés ela se trocou Ela jogou Olhou pra gente Sincera safada Se fazes de frente Se quer saber doidão Fazer o que quer Toma a tapa Devagarinho eu vou te pirotizar Então rebola o meu bumbum Dois, não deixou ainda pra devor Dois, três, faço tu esquecer Dois, quatro, é a melhor posição que eu faço Caraca o bigodinho do homem Toma Alguém quer o juninho pra fazer um Toma Toma Te tapa, te tapa, te tapa, te toma Te tapa, te tapa, te tapa, te tapa Tá bom? Me arraça, você canta, pode fazer o que você quiser Eu fico assim, pô Dando de marcação, bique, bique, bique Mas tem que mandar pra ela Te tapa, te tapa, te tapa Caixa d'água, terra do meu pai Caixa d'água, terra do meu pai Menina, tô te olhando Você é linda demais Dação que eu tenho jeito, pra ser que me sabe Minha sabe disso, de dentro do mandala E cune por lá, 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 cune por lá Que amor, olha bem na minha cara, se tu passa sozinho Eu vou te magoar, sei que tu vai te dar de mim Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Vai PT, manda pra ela, a gente magra esse tambor Vem, vem, vai, vem, pode vir quebrando tudo Bebando, vou no movimento Quebola, 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 pula Quebola, quebola, quebola Quebola, 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 quebola Eu vou te machucar, quebola, quebola, quebola Vou voando, vou no movimento Respira de lado pro ticatu E eu vou depois sem amor Quebola, 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 quebola O que é isso? Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar 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 Bandida treinada Se enche com a minha mente Sabe que não dá em nada Já rolou pra gente Sincera safada Eu quase besti em frente Eu só quero te papar 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 Queda sentadão, brota a chave e tira a roupa Vai ser botadão, vai ser botadão Mas nada de romance, eu não sigo pra isso não Que hoje vai ser bota, bota com ela no meu colchão E no outro dia, bota com ela